Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é mais um X1 dos Cria com inscritos, né? Como eu prometi, eu ia fazer a parte 2 e pá, e eu tô fazendo, né? Então eu vou ter alguns inscritos aqui, né? E é isso. Fala, oit. E galera, suave? Naquela vez eu matei dois. É porque também naquela vez eu tava treinada, mas tava pelo. Aquela vez eu tava treinada, agora eu nem treinei nem nada. Agora vai na raça. Vai na fé. Nossa, o meu tá travando. Mano do céu. Gente, vocês estão vendo como tá travando? Não sei se vocês estão percebendo, ó. Tá, puxa. Mano, tá travando. Quando a gente estiver no avião, eu volto a gravar pra vocês. Calma aí. Então, gente, eu tô aqui no mapa purgatório. Eu vou cair igual aquela vez, eu vou cair na Brasília, né? E é isso. Tô um pouco nervosa, como sempre, né? No outro vídeo eu falei a mesma coisa. Mata a Maria de novo. Ah, meu irmão falando que vai me matar. Ó o sonho. Dessa vez eu mato. Eu não mato. Dessa vez eu mato. Fica parado lá, você mato. Eu vou dar um pausa aqui. Ah, não, não. Vai, vou continuar gravando. É porque eu tenho medo do vídeo ficar muito longo. E tipo, o vídeo muito longo, tipo, não é todo mundo que assiste, tipo, vai pulando, sabe? Que fica, sei lá. Gente do céu, meu celular tá travando muito. Se eu matar alguém assim, eu falo que eu sou muita cagada, véi. Vou ter que trocar as traldas. Nossa, achei que eu não tinha colocado munição infinita. Que susto. Que susto. Meu Deus. Nossa, mano, tá travando muito. Não tem como. Gente, vocês estão vendo? Não sei se dá. Ai, eu quero arma de plasma. Gente, deixa aí nos comentários. Arma de plasma é... É arma de rush? Meu irmão ficou falando que era... Aqui, ó. Tem aqui. Não tem nem como. Não, porque vai que é arma de rush. Não vale duas armas de rush. Meu irmão ficou falando que era arma de rush, que não sei o quê. Ai, sai do meio. O cara tá me trancando aqui, pô. Cadê o cara? Eu nem tô vendo. Para de falar, tchau. Não fala, não. Nossa, o cara falou os capos dele. Eita, preola. Ele me deu um capa. Nossa, o que foi isso, gente? Gente do céu. Ah, não. Quem é esse, mano? Ah, ele quer matar na frigideira. Morri pra frigideira, mano. Mano, que vergonha. Não like aqui nele, né? É o João. Ah, vai ser isso, João? Sério isso? Eu nem sabia que era ele. Eram tantos caras. Gente, quando for x1 nos cria, não fica no meio. Não fica, não fica. Sai de perto, porque senão confunde. Eu podia ter abaixado, mas eu não tinha nem certeza se era ele. Eu achei que ele tava batendo panela pra mim. E aí, João? Saco? Mas enfim, né? Ô. Olha que morro aqui. Quem? Não. Pô, eu nem sabia que era ele. Mano, sempre aqui ficaram essa tuia de gente junta. Caralho. Fico estressado com as coisas dessas. Eu sei, faz parte, pá, né? Ai, meu irmão matou o João. Joga muito. Olha o cara atrás de você. Tá de 12, vai. Vai, vai, vai. E será? Meu celular tava travando pra porra também. Fala palavra na hora que eu tinha. Meu canal no YouTube é canal de respeito. Oxi. Canal de respeito. Não, eu falei que o Júnior matou o Pedrinho. Nossa, o Júnior matou o Pedrinho. Nossa, que milagre foi esse? Pra quem não sabe, o Pedrinho naquela vez ganhou. Vê o outro último vídeo que vocês vão ver. As mitadas que ele deu, pô. Ele jogava demais, demais, gente. Gente. Boa. Jogou muito. Matou o Kayan. Kayan, sei lá. Olha o meu tom de vida. Tô, pera. Caralho, gente. Meu irmão manja. Quando a gente vai no T-Z1 com alguém, eu volto a gravar. Ah, já tem uma pessoa aí. Vai, 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 você só com o Shifler. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Gente, quem não sabe, o Shifler é um amigo meu. E, tipo, ele é muito bom no... Encapa esses negócios. Eu sempre morro pra ele. Sempre. É incrível. Gente, vem de AK, eu morri. Já vou quitar. Ele é muito bom de AK. Ah, o Fabela 2M morreu. Caralho. Ele morreu pra quem? Será que o Dom morreu? Mano, esse é o Shifler que tiver de AK. Ele já me matou. Eu tenho dois amigos que é ótimo. E AK, o Shifler e o Jonathan. Mano, eles manjam muito de AK. Quem será que vai ganhar essa, véi? Tô curiosa, de verdade. Os dois é bom. Ui, o Tiago matou. Mano, eu falo que meu irmão manja muito. Eu falo. Mano, vocês querem X1 com ele? Deixa nos comentários, véi. Ó, o Tiago. Ó, o Tiago já. Eu já ia falar. Daqui a pouco eu volto a gravar. Não, fica aí. Só de mim, não. Vai, vai, vai. Oxa, ele matou o Shifler. Você não matou. O Dom morreu. Eita, o Dom morreu. Nossa. Ai. Tiago, casinho. É o Harrison, né? Tiago, casinho, abraço. Nossa, Tiago. Nossa, meu irmão joga muito, véi. Tiago, casinho. Caralho. Vai, Ti, vai. Quando ele achar outro cara, eu volto a gravar. Gente, tem cara... Gente, tem cara aqui com meu irmão. Agora é os dois contra. Essa eu quero ver. Gente, meu irmão é muito capudo, véi. O molequinha já se trancou o granal. Não, deixa. Não tá aqui. Não tá se curando nada. Não, Ti, não vale. Oxe, não vale sim. Se trancar, eu já era. Aí. Ah, o... Tá. É, mas ninguém falou nada, né? Mas não vale. Tem que saber xx, né, gente? Nossa, pra mim tá travando, véi. Não sei se pra você que tá jogando tá travando. Que bom. Ai, Tiago. Não, não, não se cura, não. Nossa, caga. Ah, bobão. Não, jogou o fino do... Como é que é? Fino do grosso. Dá like aí pra ele. Então, gente, eu não matei nenhum dessa vez. Então é isso. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, por tu 여러분. E aí E aí